Já estamos de volta com o seu estilo de vida, um grande abraço para você que todos os dias a partir das 9h10 nos dá o prazer da sua companhia. Nós vamos continuar com a nossa entrevista aqui com a Nayana Freitas, ela que é fisioterapeuta e também dançarina, professora de balé também, que está esclarecendo para a gente algumas dúvidas. E como nós estávamos falando aqui na hora do intervalo, algumas pessoas falam que os pés das balarinas, eles apresentam algumas deformidades, vamos dizer assim. Isso é verdade ou não, Nayana? Bem, as deformações surgem se você utilizar as sapatilhas, principalmente de pontas, de uma maneira inadequada e muito precocemente, sem acompanhamento de um profissional, como eu já sempre estou frisando. Mas o pé, ele muda sim, não fica bonitinho, ele muda um pouco, devido às adaptações que ele tem que sofrer por causa dessa pastilha de ponta, você coloca todo o seu peso em cima. Então, ele sofre adaptações, mas nada muito, muito horroroso, como muitas vezes, né, você estava me falando que vê imagens na internet de pés. Temos que ter cuidado com os pés, não só balarinos, mas todos nós, né, temos que cuidar, a unha não pode estar grande, porque senão encrava. Mas, e questão de higiene mesmo, que é necessário para todos nós, mas fora isso, não tem problema. Nayana, você trouxe algumas sapatilhas, é importante também uma sapatilha adequada, porque tem a questão também, se a pessoa fizer a prática do balé de uma maneira incorreta, pode prejudicar as articulações e a coluna também, né? Isso, como eu disse. Essa sapatilha aqui que a gente usa, no início, quando nós estamos iniciando a prática de balé clássico, e é levado para a vida toda, né, que sempre vamos ter. Essa sapatilha que a gente chama de meia ponta. Existem vários modelos, existem várias marcas, pode isso. Deixa eu pôr aqui pro lado, dá um som aqui pra gente mostrar. Então, ela é flexível, que a gente vai atrapalhar os pés, a articulação dos dedos, metatarso, então ela é flexível. Logo depois, quando o profissional, quando o professor de balé clássico vê a necessidade de a bailarina começar a entrar num trabalho de pontas, a gente usa a famosa sapatilha de ponta, que ela é mais durinha. Essa daqui, né? Vocês podem ver, isso. Ela é dura e ela vem realmente bem dura. Ela vai se adaptar e se mudar ao pé da bailarina conforme ela vai usando, então ela vai amolecer. Mas não, mas o suficiente pra ela dançar. Não pode ficar muito mole, senão também a gente não dança. Essa daqui é a que machuca um pouco o pé do início, né? Isso, não a chuca, que é a sapatilha de ponta. Só que a gente usa ponteiras, usa toda uma proteção nos dedos. Não é assim dançar de qualquer jeito. Tem que ter todo acompanhamento. Tem que ter todo acompanhamento. E também a questão da alimentação, porque as bailarinas, elas geralmente são bem magrinhas. E quem é um pouco acima do peso, pode estar aderindo à prática do balé ou precisa emagrecer? Pode estar aderindo à prática do balé, mas é importante fazer um acompanhamento nutricional também, sem dúvida. Porque o sobrepeso, como a dança e o balé clássico existem muitos saltos, então o sobrepeso pode estar... Pode não. Ele vai influenciar na questão de lesões na articulação. Porque não é interessante você estar saltando muito e com um peso muito grande, sem dúvida vai afetar essas articulações. Então é importante ter sim um acompanhamento nutricional pra poder estar desenvolvendo melhor esse trabalho. E, Nayana, como é que é o repertório das bailarinas? Qual é o repertório que vocês mais utilizam? Bem, o repertório do balé clássico é bastante amplo. Existem peças, né? Existem montagens bem antigas, lá do século XIX, que até hoje são montadas, como o famoso Quebranoses, né? Que é sempre montado, principalmente agora, nessa época de final de ano, de Natal. Então são peças famosas, como também temos o Lago do Cisne, Copélia, Gisele. Então esses são os repertórios mais clássicos e mais conhecidos. E as bailarinas, elas precisam ter uma aula de interpretação pra aderir a essa prática? Porque vocês têm toda uma interpretação? Isso, uma interpretação. Sim. O professor mesmo, em sala de aula, ele tem que instigar o aluno a isso. Porque, como eu disse, nós vamos interpretar papéis que não são nossos. Então, e a questão da imaginação entra aí também. É importante, o professor, o profissional, tá estimulando isso no aluno. Mas, sem dúvida, procurar uma aula de teatro vai agregar mais conhecimento e mais ferramentas pra você estar utilizando esse trabalho. Sem dúvida, é bastante importante. E o balé também, ele pode auxiliar naquelas pessoas que têm um certo tipo de problema na coluna, tanto pra quem é de maioridade ou pra crianças também. É aconselhável ou tem algum tipo de restrição? É, tudo com indicação médica, né, gente? A gente não pode fazer as coisas só porque a gente quer. Tem que sempre ter um acompanhamento. Lá na escola de trabalho, nós temos exemplos de alunos que foram fazer balé clássico por indicação. Porque eles têm problema de percifose, muita corcunda, ou hiperlordose, escoliose. Então, sem dúvida, auxilia muito. E problemas respiratórios também. Nós temos uma aluna que ela foi indicada pelo médico pra fazer balé clássico porque ela tinha asma. Então, melhorou bastante. As crises dela diminuíram. Raramente acontecem ou quase não tem. Então, auxilia sim. E também tem aquela questão de, pra ser bailarina, tem que ser alta, mediana ou baixinha. Não tem problema nenhum a questão da altura ou tem? Não. A prática do balé clássico não se restringe à altura. Não tem problema a isso. O que pode ocorrer é que, dependendo das companhias, né, que são as, onde os bailarinos vão trabalhar, podem ter certas restrições, dependendo do corpo de baile que eles querem formar. Se os bailarinos podem ser muito altos ou muito baixos, porque pra você dançar com um rapaz, né, que é o padede, o famoso padede, dançar em casal, a bailarina não pode ser muito alta, porque se ela estiver em ponta, ela vai ficar mais alta ainda do que o bailarino. Então, esteticamente não fica muito legal. Mas nada que impeça, não. E você falou da questão do padede, que é o bailarino. Existem alguns, digamos que as pessoas sofrem um pouco de bullying quanto aos homens que querem aderir à prática do balé, que é muito comum, né? Sim. Hoje em dia nós estamos, está sendo quebrado mais essa questão. Tanto que no exterior é comum os meninos iniciarem a prática do balé clássico, crianças ainda. É muito comum lá fora. E aqui dentro está começando a crescer essa questão dos meninos no balé clássico também. E é importante a presença masculina no balé clássico. Sem o homem não existiria a bailarina e não existiria o padede e a dança e todo esse mundo do balé clássico. Sem dúvida é importante. Esses tabus estão sendo quebrados e é importante que seja quebrado, porque se faz necessário. E se você ama a dança, por que não tentar? Então, sem dúvida, é muito importante. Naiana, para quem é mãe, era bailarina, ficou grávida e tem aquele período de resguato. A partir de quanto tempo a mamãe pode estar voltando à prática do balé? Bem, como você falou, depois o pós-operatório, né? Todo o período que é necessário da mãe ficar com a criança, sem fazer nenhuma atividade. E logo depois, tendo a liberação médica, pode sim voltar às atividades normais, inclusive o balé clássico. Lógico que aos pouquinhos não pode voltar com a mesma intensidade de antes. Porque vocês têm muitos saltos, né? Isso. E porque o corpo também vai voltar a se adaptar às práticas que ele tinha antes. Então tem que ser aos poucos, mas nada que impeça. Ok. E a frequência também nas aulas é importante, né? Sim, sem dúvida. Para você ter um aproveitamento e melhorar na técnica clássica, como eu já disse, é muito, que exige muito, é necessário você ser frequente nas aulas do balé clássico, né? As aulas costumam ser, costumam nas escolas, ser duas vezes por semana, uma hora, mais ou menos. Ok. Naiana, eu queria que você frisasse mais uma vez a questão da importância dos benefícios para a respiração, para a questão da postura, das mães também estarem incentivando seus filhos na prática do balé. Isso. E é importante também, como você falou, dos pais, que eles têm esse acompanhamento também em casa. Não esperar só o balé clássico fazer isso, né? Vê que a filha está um pouquinho com corcunda e fala, meu filho, você é uma bailarina, você é a gente. Minha mãe falava muito sobre mim. Então, a postura melhora bastante, como eu falei, a questão respiratória, que tem toda uma cadência respiratória necessária para essa prática da dança, flexibilidade. É importante a criança estar fazendo uma atividade física, né? Porque temos muitos exemplos hoje em dia, sedentarismo, obesidade. Então, o balé clássico é uma ótima opção. Ok, Naiana. Muito obrigada pela sua presença no Estilo de Vida e um bom dia para você. Obrigada. Um bom dia a todos. Então, está aí você aprender um pouquinho a respeito dos mitos relacionados aos pés das bailarinas e também dos benefícios que o balé pode estar trazendo para a sua saúde. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Obrigada. Obrigada. Obrigada.